Dia 23 Hoje temos de entrar mais um pouco no espírito de Natal Por isso vamos dançar e cantar músicas de Natal É tão fácil como hoje está Bom dia, alegria, bem-vindos a mais um vlog de Natal Então, tudo bem? Cá estamos para mais um vlogzito E hoje é véspera da véspera de Natal Como assim? Então, está tudo bem com vocês? Pronto, cá estamos para mais um dia Vocês vão me acompanhar mais um diazito por aqui Hoje não conto de sair de casa Porque temos aqui um lanche à tarde com os amigos Para fazer troca de presentes com os meninos E então, olhem, vai ser um dia assim também bastante tarefado Porque quero começar a fazer alguns preparativos para o Natal Então, bora lá, vamos a isso Porque temos muito pela frente Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o advento Que é para não me esquecer de abrir o advento Depois vou preparar uma massa de secones Vou preparar a massa da bola E depois vou preparar a bola Vou preparar... Se calhar as panquecas não Porque depois nas panquecas na altura faço Mas ainda não sei muito bem o que é que eu vou fazer Mas se calhar vou preparar também um pudim Um pudim daqueles de bolacha Maria Que é só maravilhoso Pronto, se calhar é isso que eu vou fazer Olhem, vou também... Se calhar descascar as maçãs Para fazer uma tartezinha de maçã Para amanhã Parece bem, não parece? Então, bora lá começar o nosso dia Porque temos muito andamento E pronto, olhem, é isso Ora então, advento dia 24 Temos uma mega caixa Mega caixa E bora lá abrir O que é que nós temos aqui? Temos um ambientador Da Private Collection E é o Smooth Violet Eu gosto muito deste cheirinho também Ai, não vou abrir agora Mas gosto bastante Olhem Contente que fiquei Estão a ver? Sabem, eu vou colocá-lo Até vou abri-lo mesmo E vou colocá-lo já Ali Na Na zona da casa de banho Porque não comprei nenhum cheirinho E agora O que lá está Terminou Que era um do Mercadona Com cheirinho a canela Por acaso é bastante bom Terminou E agora não tenho lá nenhum Por isso se calhar vou colocar este lá Perfeitinho Por acaso gostei muito Este calendário do advento foi assim tipo Mega surpresa Gostei bastante Acho que Eu sei que são valores assim um bocadinho mais carotes Mas acho que Acho que é uma coisa que É fixe para quem quer experimentar produtos da Rito Mas este Por exemplo Para mim também foi muito fixe Porque saiu a gama Nova Vários produtos da gama Nova Que eles lá têm E depois saiu Muitos produtinhos até Em tamanho maior Nada muito pequenino Não foi? Então foi fixe Pronto Temos toda uma cozinha Não está assim Desorganizada Mas Também não está assim Muito organizada Vou tirar a loiça da máquina Colocar loiça do pequeno almoço Na máquina E vamos então tratar da abóbora Que está lá fora Tenho que ir buscar Que é assim tipo Gigantesca Que está lá fora Tchau. Tchau. Bom dia, alegria. Então, estou a sair de casa para ir ao Lido e eu disse que não ia sair de casa nestes dias. Por isso, a única coisa que eu peço é sorte para não andar muita gente agora a esta hora, o que eu não me acredito muito, não é, mas vou tentar a minha sorte, vou ir buscar umas coisas que, pronto, vai ser agora para o Lens, vamos ver, vamos ver como é que vai correr. Então, bom Lido, vou lá buscar umas coisinhas. Já fiz a bola, já preparei a bola toda direitinha. Amanhã é só colocar no forno, depois os scones também estão prontos, que é agora para o nosso Lens, depois vou fazer só umas panquecas. Acabei por não cortar a abóbora. Sinceramente, não está a apetecer rigorosamente de nada cortar a abóbora, mas pronto. Se calhar ainda vou fazer isso, vamos ver. Ou então, se calhar em vez de fazer filhosos da abóbora faço de cenoura, que também é bom, não é? Bom dia, bem, vocês devem dizer assim, esta passa de uma cena para outra. Então, véspera de Natal, ontem acabei por ir ao Lido, por acaso não andava muita confusão, mas hoje de manhã o Nuno foi ao Mercadona para ir buscar camarão assim fresquinho, para eu não estar com ele congelado e ele teve que estacionar a quilómetros de distância para ser do Mercadona, dava muita gente. O que vale é que, é por isso que eu gosto de ir ao Mercadona. Diz ele que estavam todas as caixas abertas, eu acredito que tenha, pai, 10 caixas ou mais. Estavam todas abertas e estava imensa gente a trabalhar, então foi tipo, muito rápido. Ele chegou lá, teve que esperar um bocadito e num instante foi atendido. Por isso é que eu gosto de ir lá, para além disso, de estar sempre bastantes caixas abertas, o espaço também e o facto de estar muita gente a trabalhar, isso é porreiro que assim é sempre a andar. Pronto, véspera de Natal, já tenho ali, ontem acabei por não vos mostrar, mas eu preparei a bola, não é? E hoje de manhã... Tcharam! Já aqui está prontinho, é só cortar. Já descasquei ontem as batatitas também. E olá! E olá! E olá! E olá! Agora o que é que eu vou fazer? Vou preparar a letria, vou começar a preparar também outros doces, leite creme e assim, e se calhar vamos fazer... E olá! Está aqui eu! Está aqui eu? Estou aqui! Estou aqui! Pronto! E depois vamos para a mesa de Natal, também não sei muito bem como é que eu vou fazer, mas olhem! Entretanto também já estará aí a malta, já tenho ali pão de ló, cavacas, essas coisas todas. Não... Não havia no mercador não pão das rabanadas. Estão a ver o que faz? Eu ir lá para ir buscar isso de propósito e não trazer? É isso! Pronto! Mas tenho aqui este pãozinho que normalmente... Eu acho que já vos tinha dito qualquer coisa sobre isso, mas se vocês forem com regularidade a uma padaria ou assim, normalmente eles oferecem-lhe o pãozinho para as rabanadas. Foi o que aconteceu. Temos aqui este pãozinho, vou cortar, fazer as rabanadas. Se calhar vou fazer um browniezinho. Ainda não sei, mas bora lá começar a preparar essas coisas todas para não deixarmos assim muito para a última. Música 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 Tchau. Olá amores, tudo bem como é que vocês? Então, cá estamos nós e passei aqui para finalizar o nosso vlog, os nossos vlogs de Natal na realidade, porque este vlog foi assim um bocadinho um apanhado da véspera da véspera de Natal e um bocadinho da véspera de Natal. O dia de Natal nem filmei nada, porque na realidade não foi assim nada de especial, a gente manteve-se aqui, a família e sabem que quando está muita gente eu acabo por não filmar, porque nem toda a gente quer aparecer, o que é compreensível, certo? Não consegui mostrar-vos a fazer os doces, foi tipo super corrido, então olhem, peço desculpa porque só consegui pôr mesmo uma pequena coisinha daquilo que foi acontecendo nestes últimos dias. Hoje já é dia 26, o dia que está a sair este vídeo e eu estou aqui para vos dizer que agradeço imenso todo o carinho que vocês me deixaram nestes últimos vídeos, nestes vlogmas de Natal, que foi tipo incrível. Correu super bem, foi cansativo, foi interessante, mas correu super bem, gostei muito de fazer estes últimos vídeos. Consegui pela primeira vez, eu acho, eu acho que só falhei um dia, um dia ou dois, acho que foi um dia, consegui fazer o maior número de vídeos que eu já tinha feito, porque os outros vlogmas dos outros anos, havia sempre dias que me falharam, mas este ano acho que foi o ano que eu consegui colocar mais vídeos, estou muito contente por causa disso e pronto. Passámos um excelente Natal com a família aqui, todos juntos, foi muito bom, os meninos adoraram, deliraram, essas coisas todas. Passámos um Natal muito bom, eu espero que vocês também tenham passado, que tenham passado com aqueles que vocês gostam, que tenham corrido super bem, que tenham comido muito, nós por cá comemos muito, ai meu Deus, esqueçam lá. Eu pensei assim, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer sem pensar em nada, depois a gente pensa para a frente. Eu acho que nestas alturas de festividades, eu não gosto de estar a pensar muito nisso, porque eu gosto sempre de provar um bocadinho de tudo, vá, pronto. Ou o máximo que conseguir, que a minha barriga consegui. Vou estar a ligar. Alô, atenção, vocês devem estar a notar um bocadinho de diferença no áudio, porque acabou-se a bateria. É assim, acaba-se os vlogs, acaba-se as baterias, acaba-se tudo. O que eu estava a dizer, que comemos bastante, que espero, eu acho que já é necessário sobre comer ou se, ou se sobre, já nem sei bem o que é que eu estava a dizer, mas, espero que vocês tenham passado um excelente Natal. Venha eu a novo, vamos ter mais comidinha para comer, mais coisinhas boas. E pronto. Olha, vou-vos deixar aqui com um grande beijinho. E vou-vos deixar aqui uma pergunta, porque eu ano passado não fiz este vídeo e algumas pessoas me mandaram mensagens para fazer, gostavam de ver, que gostam de ver esse tipo de vídeos. Que é o vídeo dos presentes de Natal. Eu não recebi nada de especial. Também não pedi nada de especial, como já vos tinha dito ao longo dos vlogs. Mas, se vocês quiserem esse vídeo dos presentes de Natal, deixem-me aqui embaixo nos comentários, que eu faço para vocês com todo o gosto. Vou tentar colocar mais vídeos ainda esta semana. Vamos ver como é que vai correr. E pronto, olhem. Um beijinho muito grande. Espero que tenham passado um excelente Natal, que tenha corrido tudo muito bem. E vamos-nos agora preparar, que estejam-se a preparar para esta passagem do ano. Ok? Que nós sabem para que estamos-nos a preparar. Sabem o que é que eu estou a preparar? A minha cabeça, mentalmente, para as arrumações que tenho que fazer. Porque aqui a casa fica em pantanas. E algumas coisas que tenho que trocar. Algumas coisas. É só uma na realidade, não é? Mas pronto. Temos que nos aventurar a ir fazer a troca. Porque isso sim é que vai ser um bicho de sete cabeças. Meus amores, um beijinho muito grande do fundo do coração. Ah, outra coisa. Amanhã sai o resultado dos últimos dois sorteios de Natal. Por isso, fiquem atentas, ok? A ver se vocês são umas sortudas. Um beijinho muito grande. Obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho. Obrigada e obrigada e obrigada. Vocês foram incríveis nestes vlogs de Natal. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!